Convidar a nossa primeira querida convidada, que é médica, cantora, compositora e colunista do Portal UOL, a Júlia Rocha. Convidar também o Pedro Tourinho, que é médico, professor de medicina na PUC Campinas. E o Luiz Carlos Batista, que é sociólogo, coordenador do grupo temático Racismo e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Um prazer recebê-los e poder conversar com vocês. Eu vou começar fazendo uma primeira pergunta para o Luiz. Boa tarde, Luiz. Eu sei que no seu trabalho como pesquisador, você sempre esteve empenhado em denunciar como a desigualdade racial no Brasil acaba prejudicando o acesso à saúde. Com a pandemia, nesse momento agora, que vivemos essa pandemia do novo coronavírus, o quanto esse quadro se agravou nesse momento, Luiz? Bom, boa tarde a todas e a todos. É um dia aqui conversando com vocês, nesses dois pontos que para nós da Abrasco são fundamentais, a luta pela vida e pela democracia. Bem, nos últimos tempos, a gente tem feito um grupo de pesquisadores que tem trabalhado, atuado nessa frente saúde da população negra, vem discutindo como é que as desigualdades raciais, como o racismo que está estruturado na sociedade brasileira impacta o processo saúde, doença e morte. Então, a gente vem discutindo a partir de dados, discutindo, levantando dados de morbidade, mortalidade, acesso a serviços, qualidade da atenção, e denunciando como é que o racismo como fator estruturante da nossa sociedade, ao dialogar com as discussões, com a questão de gênero, raça e classe social, como é que esses três fatores se entrecruzam e impactam o processo saúde, doença e morte. Então, discutindo um pouco a mortalidade materna, a mortalidade infantil, o acesso à qualidade dos serviços, não ter acesso a pré-natal de qualidade, como é que as questões sexuais e reprodutivas, a violência obstétrica, todos esses fatores dialogando sempre, então, esses três, vamos chamar assim, entre esse entrelaçamento entre gênero, classe e raça. Como é que esses três fatores se interclusam e no processo acaba impactando o processo saúde e doença de forma diferenciada. E nesse processo pandêmico, essa discussão, ela explode, né? Ela explode. Porque as questões estruturais da nossa sociedade, essa semana ficamos aí, pasmo, com a questão do saneamento básico, né? Pasmo, isso, a função do Estado, isso é fundamental para nós que trabalhamos no campo da saúde. Como é que essa população negra tem menor acesso ao saneamento básico? Como é que essa população negra, no momento em que nós somos privilegiados de poder vir para casa e ficar em casa, como é que o Gabriel, o Gabriel não tinha essa possibilidade, ele não tinha essa possibilidade. Ele tinha que ir para o trabalho, né? Ele precisava, ele tem que sustentar a casa dele. Aquelas domésticas, aquela mulher que faz o trabalho doméstico, ela não tem essa possibilidade. Então, essa discussão, nesse processo de pandemia, essas desigualdades, essas iniquidades, elas não só se tornam visíveis, como também elas escancaram essa dificuldade do processo histórico brasileiro, né? O processo da nossa sociedade e mais, no processo de saída, nós vamos ver essa população muito mais vulnerável se nós não tivermos ações concretas de proteção social a esses grupos populacionais, né? Nós estamos, estou falando aqui da população negra, mas a gente podia falar também da população cigana, da população indígena, da população privada de liberdade, da população em situação de rua, enfim, e todas essas populações, a população quilombola, né? A população do campo, em especial a população quilombola. Então, todos esses grupos populacionais do qual, entrecruz esses fatores, elas, se não tivermos uma ação concreta de mitigação da pandemia, elas fatalmente serão as piores, que serão as piores causas. E só para finalizar essa primeira entrada e essa questão, eu queria também chamar a atenção que a Abrasco tem feito toda essa discussão desses grupos populacionais e como é que a gente pode sair desse processo, né? E como é que a gente faz essa... A partir de... a gente tem chamado de ágoras. Chamado de ágoras a Abrasco, que acontece toda semana, de segunda a sexta, às 16 horas, para fazer essa discussão com especialistas, né? Para discutir como é, inclusive para pensar um plano de ação. Então, nesse momento, a Abrasco, no dia 9, ela lançou uma frente pela vida e pela democracia, e agora a gente está escrevendo um documento exatamente pensando para saídas, né? Como é que a gente pode fazer para poder... O processo de ter um pacto mesmo, um pacto da sociedade, não enfrentamento à pandemia. Porque tudo isso nós estamos falando aqui, e vamos conversar agora, é porque o Estado tem falhado, porque a gente não tem uma liderança nacional. Então, resta a nossa sociedade civil, fazemos essa ação, fazemos essa intervenção, e pensarmos, nós estruturarmos um plano de ação. Acho que em Minas Gerais, acho que é isso. Kátia, você está com o microfone pronto. Voltou. Verdade, verdade. A gente sempre faz isso, né? Nas lives, é impressionante. Mas, Luiz, eu estava dizendo aqui, mutada, agora com áudio, é muito grave essa situação, porque esse contexto que você traz é muito lúdico, mas é muito real, né? E muito grave ao mesmo tempo. Então, eu queria aproveitar e perguntar ao Pedro Torinho, nosso querido, que está aqui para nos falar do ponto de vista da medicina, não é mesmo, efetivamente? Pedro, eu queria que você me dissesse, nos contasse aí a tua avaliação mesmo, como é que você avalia essa resposta do SUS, né? Nesse tempo de pandemia. Olha, é uma resposta até difícil de dar, né? Antes disso, só cumprimentar a Júlia, o Luiz, né? Vocês duas, né? Kátia e Thalita. É um prazerão enorme estar aqui falando com vocês, né? Mas é uma resposta difícil de dar, porque ela é doce e amarga ao mesmo tempo, viu? Ela é doce porque o SUS é fruto da construção cidadã, democrática, persistente, né? De milhões de vidas que foram continuando ao longo de 30 anos um sistema que ele é cheio de problemas, ele é cheio de limitações, mas é ele que está dando conta dessa pandemia, né? Ele que está tendo condições de realmente acomodar o imenso fardo de demanda de serviços de assistência à saúde que essa doença provoca. E, mal ou bem, sem o SUS, a nossa catástrofe seria muito pior, né? Tem países que não tem um sistema público de saúde como nós, os países latino-americanos, né? Como o Peru. E uma das teorias, por exemplo, que se tem debatido sobre a mortalidade e o desenrolar da crise em outros países passa pela ausência de um sistema público de saúde, além de outras questões que eu acho que o Luiz Eduardo colocou muito claramente que tem a ver com o quanto a desigualdade, o quanto a pobreza, o quanto a ausência de direitos e de proteção aos indivíduos agrava o que o COVID pode fazer com as pessoas. Mas ela é amarga também, porque, infelizmente, o COVID chega no nosso período mais crítico, né? É muito importante falar disso aqui no momento em que a gente está falando de Lula livre, porque falar de Lula livre é falar de um crime que foi cometido contra a democracia brasileira, contra o povo brasileiro, quando a gente condena injustamente uma figura pública que era e é o maior líder político do Brasil, impede que ele participe da eleição como deveria ter participado. Então, isso resulta num governo absurdamente antipopular, um governo com contornos absolutamente genocidas. E a consequência disso é que a gente pega, então, o COVID chega no Brasil na hora que a gente está sofrendo os impactos de um desfinanciamento crônico do sistema por causa de uma emenda constitucional que o Michel Temer apresentou. A gente está sofrendo uma crise de gestão no Ministério da Saúde que ficou parado, olhando, enquanto a crise se desenrolava pelo mundo afora e não conduziu, não construiu medidas para que estados, municípios, tivessem condições, preparo para poder enfrentar isso do jeito que deveriam. E, pior, condenando o Brasil todo a enfrentar essa crise sem uma direção unificada, sem um compromisso central com a ideia de que o mais importante, quando se tem uma pandemia, é, antes de mais nada, preservar a vida das pessoas na dimensão biológica e também na dimensão da dignidade humana. Não existe quarentena sem a garantia da dignidade das pessoas. Então, o governo Bolsonaro, ele ataca essas duas dimensões. Primeiro, ele fala que é uma gripezinha, depois ele fala que ele promete uma falsa cura para as pessoas que não tinham evidência científica, fazendo as pessoas se exporem a mais risco. Depois, ele começa a negar o que estava acontecendo pelos estados afora, ataca os governadores que começam a fazer as medidas de quarentena e, com isso tudo, as ações de quarentena vão sendo boicotadas. E, pelo outro lado, o Paulo Guedes e a sua política econômica ultraliberal, covarde, também venocida, ela cerceia a oportunidade do Estado brasileiro de fazer o que todo mundo fez, que é fazer medidas de proteção econômica e social para as empresas, que não tiveram acesso a crédito de giro, para os trabalhadores, que não tiveram acesso à renda. E aí, sem comida na mesa, com as empresas fechando, a lógica do que funciona melhor para a gente conseguir controlar essa doença, que é o isolamento social, fica completamente capenga, fica frágil, fica enfraquecido e a gente está vivendo uma catástrofe. Nós já perdemos mais de 56 mil vidas confirmadas por Covid e, certamente, mais alguma ou algumas dezenas de milhares que não foram confirmadas como Covid, mas também foram Covid. Então, nós temos uma situação que é uma mortandade desvairada pelo Brasil, que seria evitável, em larga medida, se a gente tivesse tido outro arranjo institucional colocado para o sistema único de saúde, articulado com outros grupos de políticas. Então, é isso, o SUS resiste. O que o SUS faz é resistir, porque a vocação do SUS é defender a vida, mas, ao mesmo tempo, a vocação do Bolsonaro é no cercear o direito à vida, no cercear o direito à vida plena, a dignidade, né? Ele tem esse gozo com o sofrimento, né? Esse é um fato que diz muito o que é o Bolsonaro. Então, é esse momento contraditório e eu acho que o que nos cabe fazer é isso que o Luiz falou, é a gente, a sociedade civil, se organizar em várias frentes. Primeiro, para defender a vida, para defender os trabalhadores e trabalhadoras, e, segundo, para tirar o maior fator de risco que nós temos à vida do povo brasileiro, do lugar onde ele está, que é o Jair Bolsonaro. Eu acho que fica bem claro na resposta do Pedro isso, que essa falta de investimento no sistema único de saúde nesses últimos anos e essa política negacionista do presidente Jair Bolsonaro são grandes milões dessa tragédia que a gente está passando. E daí eu queria perguntar para a Júlia, tem a ver com essa resposta do Pedro também. A Júlia, inclusive, é uma pessoa que tem se destacado também como comunicadora da luta dos profissionais da saúde. Eu sigo também a Júlia no Facebook, no Twitter, tenho seguido tudo o que ela fala. Eu queria saber, Júlia, como você avalia o impacto na população dessas declarações de Bolsonaro a respeito da pandemia, sempre minimizando, de alguma forma, a tragédia que vivemos? Sim. Olha, eu discordo um pouquinho quando as pessoas dizem que isso é negacionismo. Eu acho que isso é a luta de classes escancarada. Porque quando a gente fala em negacionismo, a gente está dizendo de uma pessoa que talvez não teve acesso à universidade ou à academia e que decidiu por si negar a ciência e a obviedade das coisas que estão evidentes, né? Que estão provadas e comprovadas cientificamente. Eu não acho que é esse o caso. Eu acho que o Bolsonaro, ele tem um jeito pouco gentil, né? Se a gente quer dizer assim mais de uma forma mais amena, de dizer o que ele pensa, mas há muitos empresários, muitos homens multimilionários aqui no Brasil dizendo exatamente o que ele diz, só que de uma forma mais polida. Então, a gente não pode dizer que é negacionismo, né? Porque não há como negar 56 mil mortes. A gente tem um histórico, por exemplo, de dengue no Brasil, onde a gente se assustava e tomava medidas drásticas quando a gente atingia 800 mortes por ano, né? Em 2019, a gente teve entre 800 e 900 mortes por ano. Ninguém consegue negar que morrer 56 mil pessoas em três meses é grave. Então, eu acho que a gente precisa dar um passo nesse entendimento, que seria entender que isso é a luta de classes. É a burguesia dizendo para a classe trabalhadora vá, se exponha, né? Porque a economia precisa girar, porque eu preciso continuar acumulando capital infinitamente. E aí, o que impacta lá na ponta onde a gente atende, acredito que o Pedro tenha vivido algo muito semelhante, porque, como diria o Mano Brown, periferia é periferia em qualquer lugar do mundo, as pessoas, elas não sabem em quem acreditar e o que fazer. E mesmo as pessoas que têm um grande desejo de guardar a sua vida, a vida de seus familiares em casa, não têm a menor condição. Para vocês terem uma ideia do quanto isso é grave, eu acompanho alguns pacientes, eu estava até aqui no telefone, acompanhando alguns pacientes que são casos suspeitos de COVID, são pacientes que nos procuram na unidade e a gente tenta fazer o isolamento domiciliar deles, são pacientes com casos suspeitos que não foram testados, ou seja, que não estão aparecendo nessas estatísticas. São vários pacientes que estão em casa com a família e a gente vai monitorando dia após dia como é que está, como é que estão os sintomas, e pacientes que moram com pessoas que continuam trabalhando. Pessoas que não apresentaram sintomas, mas que muito provavelmente estão infectadas. E elas estão trabalhando, não estão trabalhando de carteira, assinada, elas estão trabalhando em vínculos precários. Então, não adianta, eu falo que é como a gente querer encher um balde furado. Não adianta a gente, como médico, achar que a gente segura no peito uma pandemia dessa, porque o atendimento médico, ele é importante, mas ele é o último estágio de cuidado dessa pandemia. Se a gente fala que está ali se esmerando e cuidando de um paciente que está em estado grave, mas as nossas ruas viraram uma fábrica de pessoas doentes, de que que adianta? De que que adianta ampliar leito de UTI? De que que adianta os municípios? Eu estou em Belo Horizonte e o prefeito Alexandre Calil tem aqui andado entre, nem escolhas, entre a cruz e a espada para poder fazer o isolamento sem que as pessoas morram de fome. Mas como se o governo central não libera um auxílio emergencial que deveria indenizar esses trabalhadores que estão em casa guardando a vida deles? Então, eu acho que a gente, como médico, como profissional de saúde, a gente tem essa falsa ideia de que a gente salva vidas. Mas a gente sabe que o impacto de uma política dessa é muito maior do que qualquer equipe médica consegue segurar. A gente tem equipes em hospitais aqui em Belo Horizonte, em Belo Horizonte, com 15 pessoas afastadas porque contraíram o Covid, porque não estavam adequadamente protegidas, porque estavam expostas a muito mais pessoas do que conseguiriam estar. Então, a minha angústia é muito nesse sentido, no sentido de que a gente acha que a gente vai resolver isso com mais SUS, mas na verdade a gente precisa resolver isso com mais políticas que priorizem a vida. E, como disse um colega médico, Gonçalves, existem muitos caminhos para a gente amenizar, mitigar os danos que a pandemia ainda pode causar, mas todos passam pelo Bolsonaro, todos passam pelo governo central. Então, não há o que se fazer. Lógico que medidas nos municípios, nos estados, são importantes, de algum modo vão minimizar o impacto, mas não há o que se fazer quando a gente tem uma política genocida. e essa luta de classe tão escancarada com um presidente que, assim, o Silvio Almeida falou recentemente no Roda Viva uma frase que eu acho que é emblemática para a gente no SUS. Não apoiar e lutar pelo SUS nesse momento é um ato racista. Não dá para ser antirracista e não apoiar o financiamento e o suporte que o SUS precisa nesse momento. a gente tem uma população de 70% dos usuários do SUS que são negros. Então, pessoas pretas e pardas numa condição e eu gosto de falar isso porque eu acho que é relevante são pessoas que estão historicamente mais adoecidas. Uma pessoa, a gente tem o grupo social dos homens negros é o grupo social que mais se expõe a trabalhos adoecedores, a trabalhos em contato com substâncias químicas, com ruído. Então, são pessoas que adoecem mais, são pessoas que têm menos acesso à saúde historicamente, são pessoas que estão mais expostas à violência policial, são pessoas que se alimentam de forma mais precária, são pessoas que estão adoecidas desde antes da pandemia e são justamente aquelas pessoas que nesse momento estão se expondo no transporte público, estão se expondo em trabalho. Eu tive uma paciente gestante que ficou, eu falo, que em cárcere privado, dentro da casa da patroa durante 15 dias, porque a patroa não queria que ela parasse de limpar a casa dela, mas também não queria que ela se expusesse no transporte público e levasse a doença para a patroa. Então, ela teve que deixar a família dela em casa e ficar 15 dias trancada na casa da patroa porque a sinhazinha não queria deixar de ter a pessoa ali para limpar a casa dela. Então, a gente está falando de injustiças históricas. O que a pandemia fez foi nos dar uma lupa para a gente enxergar isso com uma magnitude que a gente não conseguia enxergar nesse mundo que a gente vive de classe média privilegiada, que tem casa com saneamento básico, esgoto. Eu acho que é mais ou menos por aí. Perfeito, perfeito, Júlia. Muito importante e realista a sua análise, você coloca dentro da medicina dessas coisas todas até a questão do antirracismo, mas agora para, você até chegou a tocar num dos pontos que eu queria falar agora, mas agora para a gente finalizar esse bloco, eu queria perguntar aos três convidados, Thalita, ainda sobre essa questão da gente tentar ver quais são as soluções para minimizar os estragos que a pandemia tem feito e sobretudo talvez em situações em pontos mais específicos como por exemplo a falta de medicamentos, analgésicos e demais artigos e coisas necessárias para fazer intubação. Então, eu queria começar com o Pedro. Tá bom, vamos lá. Eu acho, a primeira coisa que nós temos que ter clareza, se a gente não tiver a condição de fazer isolamento social de verdade em algum momento, esse vírus vai circulando, circulando, enquanto ele tiver capacidade de matar, não sofrer uma mutação, etc., a gente vai ter um número, vamos dizer, incontrolável de mortes, porque é o que a Júlia falou, não adianta o leito de UTI, o leito de UTI ele é a última das últimas pontas, mas mesmo quando uma pessoa vai parar na UTI, se ela vai ser entubada, o que você falou, ali metade, pelo menos, acaba falecendo, porque é uma doença que quando chega nesse ponto, ela já comprometeu muito ao trato respiratório e outros sistemas do paciente, então, o fato é que nós temos que cortar esse mal pela raiz, que é garantindo que esse vírus vai parar de circular, não tem nenhum lugar do mundo que conseguiu controlar essa epidemia sem fazer um isolamento social de verdade, e lugares feitos o estado de São Paulo agora, eu sou de BH também, né, Júlia, e estou em Campinas há muitos anos, mas sou de BH, eu vi que BH está com uma taxa de ocupação lá em cima, já nas UTIs, o Rio de Janeiro vivendo uma catástrofe, as grandes cidades brasileiras todas muito pressionadas, e aí vai ter que ter realmente força social para que a gente tenha em algum momento os agentes públicos federais muito pressionados, os agentes municipais e estaduais pressionados para que criem condições para barrar esse negócio, tá, porque é isso, o parque industrial brasileiro não está dando conta de produzir medicamento para poder entubar os pacientes, imagina que loucura, a gente viveu a primeira onda da epidemia toda com os profissionais trabalhando sem proteção adequada, porque não tinha produção, importação de máscara em quantidade satisfatória, para a turma que estava na linha de frente poder usar, meus colegas todos tem hospital que tem 50% da equipe contaminada por covid, pensa que loucura, então, o fato é o seguinte, essa doença ela tensiona, ela expõe, ela escancara a nossa falta de, neste momento, coesão social, falta de um projeto que proteja a vida das pessoas, falta de capacidade dos agentes públicos de se colocarem como figuras que pensam para todos e todas, essas reaberturas que estão sendo propostas, fora da hora do ponto de vista sanitário, de forma atabalhoada, como foi feito no estado de São Paulo, em várias cidades e tudo mais, elas são fruto da pressão de lobbies, que a Júlia falou é luta de classes, são lobbies de setores econômicos que querem que os trabalhadores se exponham para que eles possam retomar seus ganhos, ao invés dessas poderosas organizações fazerem pressão junto ao governo federal, falar, gente, olha o seguinte, nós colocamos vocês aí, porque eles aqui colocaram, e nós queremos sobreviver sem que morra todo mundo, e o governo federal tem toda a condição de fazer isso, porque todos os países que emitem a própria moeda, que tem banco central, todos têm condições de fazer isso, isso não é nada excepcional, nós estamos vivendo um momento absolutamente sui generis na história do mundo, na história do Brasil, então, tomar medidas excepcionais agora é o normal, o errado é no momento de excepcionalidade a gente achar que vai conduzir a vida como se fosse a normalidade, então, essa é o principal, porque a gente pode contratar médico do mundo inteiro para vir trabalhar aqui, a gente pode importar insumo, equipamento, fazer o que for, nem está disponível para o mundo inteiro que não vai dar conta se a gente não conduzir direito um processo de isolamento social, em São Paulo, para fechar, saiu um estudo agora que fala que talvez 10% da população do município de São Paulo tenha tido contato com o vírus até o momento, então, tudo isso que nós vimos, esse colapso, fila, a gente morrendo, foi com 10% da população contaminada, 10%, nós temos ainda um grupo de pessoas vulneráveis que é 90% da população, já imaginou esse vírus continuando a sua trajetória por aí, sem que a gente tenha condições de controlá-lo, se tiver 20%, com 10% nós já não aguentamos, imagina com 20%, e é assim para o Brasil todo e para o mundo todo, e é por isso que o mundo tomou um remédio muito amargo, mas tomou ele bem tomado, e o Brasil virou modelo mundial sobre o que não fazer, então é dramático, mas a gente tem que realmente se organizar para traçar essa luta e trilhá-la nesse rumo, é isso, um prazerão conversar aqui com vocês, o querido. Muito bem, Pedro, vou passar para o Luiz, na sequência, a Júlia finaliza com opinião sobre o mesmo tema. Por favor, Luiz, você está com o seu microfone, é isso. Olha, eu vou dar primeiro uma resposta geral no sentido a gente precisa rever o nosso pacto social, uma coisa geral. O que eu estou falando de pacto social? é aquela hashtag quero respirar, quero respirar, quero respirar. Impacto social do quero respirar, vidas negras importam, elas dizem muito para a gente nesse momento, porque é um vírus que está nos assombrando psicologicamente, é uma realidade social que está desnudando o que a gente não fez em anos, décadas, né? A gente não fez, intensificou essa desigualdade e vai e vai, como a nossa primeira pergunta aí, ela vai cada vez mais ampliar essas iniquidades, então a gente precisa fazer um novo pacto, a gente precisa fazer um novo pacto. Nós realmente nos importamos com todos? Quem são esses todos com os quais nós nos importamos? Outra ponta é o seguinte, nós nesse momento de, a gente tem chamado de policrises, né? Um pensador que chacunhou esse termo muito bem, policrise, crise econômica, crise social, crise moral, crise política, crise ética, crise no parlamento, crise, enfim, esse momento de policrises, nós precisamos muito do que a Júlia estava nos chamando a atenção, de políticas públicas nas mais diferentes facetas, as mais diferentes, e que essas políticas públicas, saúde, educação, previdência, economia, elas dialoguem, mas enquanto política pública, tudo isso que tem sido atacado nos últimos tempos. Então, a crise ética e moral, inter-econômica e política, que interfere, e que estamos numa crise sanitária, a saída seria política pública, seria ação, ação concreta. Por um outro item que a gente colocou aqui, é não ter um plano, não ter um plano, então, exige de nós, enquanto sociedade, nós, eu vou dizer a palavra de juntarmos mesmo, a gente juntar forças. Independente de, talvez, a hashtag seja quero respirar, com democracia. E aí, no campo democrático, vale todos, vale todos. Ah, olha, eu não converso com os, não, nesse momento, nós conversamos todos com todos. Isso é um, é uma, é uma, é uma forma de enfrentar, né, porque as populações, os grupos populacionais, Paraisópolis, Cufa, eles estão tentando dar um jeito de segurar para as populações. E por que que nós, os intelectuais, os gestores, ficamos nessa coisa, ah, mas o meu PA não converso com o PB, que eu converso com o PC, a minha frente e tal, então a gente vai ter que, na hashtag pela democracia, nos juntarmos, pela democracia, pela vida. E, e outra coisa que eu, eu não posso deixar de, de, de dizer com vocês, é o seguinte, para desenhar política pública, a gente precisa de informação, e informações é o que tem sido negado. Informação é o mínimo que a gente precisa para exercer os nossos direitos. Então, nesse momento de pandemia, nós, lá do GT Racismo, no começo, a gente dizia, ah, falta a inclusão do quesito raça-cor, que é histórico, por isso, para o movimento negro. Mas, recentemente, não é mais o quesito raça-cor, tirou-se o CPF, que era para não saber, o CEP, desculpa, que era para não saber mais, não fazer o link com que região da cidade, aí tira do ar todos os dados, aí vamos mudar a metodologia para a gente não poder analisar, ou seja, sem informação, uma sociedade democrática não se planeja, não, não, não olha para as suas mazelas, e, consequentemente, a gente não consegue umpor um novo projeto social. Então, de uma certa forma, nós estamos sendo impedidos de exercer a nossa democracia, a nossa cidadania. Nós estamos num contexto de policrises impedidos de fazer o que minimamente a gente pode atuar conjuntamente. Então, acho que talvez o quero respirar possa ser um mote para a gente rearticular linhas, linhos e a ação concreta para mitigar o impacto dessa pandemia nos próximos movimentos, porque, olha, nós só estamos no começo dela, nós só estamos no começo dela, ela agora começa a chegar para os interiores, né, e ela ainda vai levar mais uns seis, oito meses aí, então, a gente, a gente ainda temos tempo, desde que a gente defina que a vida de cada um importa. Obrigado mais uma vez pelo convite. É isso, Júlia, a gente também quer te ouvir sobre o que dá para ser feito ainda nesse momento, como o Luiz traz, ainda é um momento muito crítico, ainda é muito preocupante, então, nessa altura do campeonato, o que ainda dá para fazer para mitigar os danos? E eu queria, inclusive, incluir mais uma pergunta nessa sua participação, a gente recebeu da Raquel Ferreira essa pergunta, e ela diz o seguinte, como que a população pode auxiliar na cobrança de melhorias às condições de trabalho e dos profissionais de saúde? Eu queria que você falasse um pouco também sobre o que a gente, a população, pode fazer para ajudar nessa hora. Thalita, deixa eu te contar uma história. Essa é de cair o queixo. Eu tenho um amigo médico, ele e a esposa estão infectados. Ele trabalha na urgência, eles estão infectados com muitos sintomas, não estão graves clinicamente, mas estão muito prostrados, tossindo muito, febre alta em casa, tentando se recuperar. Agora, de ontem para hoje, tiveram uma pequena melhora. E esse mês, por não terem conseguido trabalhar, e nem podem, porque senão, ao invés de gerar saúde, eles vão gerar doença, eles não terão os salários deles depositados, porque os vínculos que eles são contratados, são esses vínculos precários de RPA, contrato, ou seja, aquelas pessoas que todo mundo bate palma da janela dizendo que são heróis, são hoje pessoas que não têm direito trabalhista mínimo básico, não podem sequer adoecer. Então, diante de uma pandemia dessa, a pessoa põe a cara para poder cuidar dos outros, adoece e fica em casa sem receber, para a gente ter uma ideia do buraco, do tamanho do buraco que a gente está. Agora, você imagina assim, médico tem um salário historicamente melhor do que outras categorias, imagina quantos técnicos de enfermagem passaram pela mesma coisa, sem nenhuma reserva para poder sobreviver, quantas enfermeiras, quantos fisioterapeutas, quantos psicólogos, e aí a gente lembra que o Brasil é o país que mais matou profissionais de saúde nessa pandemia no mundo, né, eu acho que a população, eu penso que a população precisa se organizar coletivamente, a gente precisa, restaurar na gente essa noção da importância da organização coletiva, seja através dos sindicatos, dos partidos políticos, seja através das associações de bairro, seja no seu condomínio, seja na sua comunidade, para que a gente tenha a nossa voz ouvida, porque alguém chegar na rua e gritar que esses profissionais precisam ser contratados em regime de CLT, isso não faz diferença nenhuma, mas o que eu, respondendo então a pergunta da Raquel Ferreira e a pergunta final aqui da nossa conversa sobre o que é possível fazer para mitigar os danos que ainda estão por vir, que podem chegar de uma forma avassaladora, mas tentando fazer com que eles sejam amenizados ou reduzidos, eu falaria duas coisas, solidariedade de classe e organização coletiva. Teimar, sabe? Eu sou de touro, né? Dizem que taurino é teimoso, então eu estou a dizer isso, a gente precisa teimar, mas a gente precisa teimar junto, a gente teimar sozinho tem pouca eficiência, então a gente teimar junto e quando eu vejo o MST, que daqui a pouquinho vai estar representado aqui na nossa conversa, quando eu vejo o MST plantando, gerando riqueza e doando riqueza e doando comida para as pessoas que estão sem renda nessa pandemia, eu falo, isso é teimosia coletiva, isso é teimar coletivamente, é dizer para as pessoas assim, olha, eles querem nos matar, mas eu vim aqui trazer essa comida para você se proteger, porque a gente também vai combinar de não morrer. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, organização coletiva e solidariedade de classe. Eu acho que as duas perguntas foram respondidas nessa mesma resposta, é isso que a gente precisa fazer, apontando caminhos para a gente. Quero agradecer demais a participação de vocês três, do Pedro, da Júlia, do Luiz, muito obrigada por todas as informações de qualidade que vocês trazem aqui para a gente. Obrigada, pessoal, muito agradecido, até uma próxima. Valeu, pessoal, beijo para todo mundo. Beijo, beijo. Beijo, obrigada, queridos. Obrigada, queridos. Luba livre. Muito bem. Bom, na sequência, vamos assistir agora a participação do deputado federal Marcelo Freixo e também, no próximo bloco, a gente vai conversar com o João Pedro Stedley, do MST, ele já está aqui preparadinho, né, Thalita? Já esperando aqui para conversar conosco, do MST, da Frente Brasil Popular. Ele vai nos contar tudo sobre o calendário das lutas democráticas, então fica com a gente. Quatro meses de pandemia no Brasil. Quase 55 mil mortes. Um milhão e 200 mil pessoas contaminadas. Com mais de 120 mil mortes, maio de 2020 foi o mês com o maior número de mortes da história do Brasil. A principal causa foi o novo coronavírus. Bolsonaro é o principal responsável por essa tragédia. Na primeira vez que falou da pandemia em 6 de março, Bolsonaro disse não haver motivo para pânico. Quatro dias depois, chamou de fantasia a preocupação que já assolava a Ásia, Europa e Estados Unidos. A primeira morte em 17 de março não provocou nenhuma reação de Bolsonaro. em 24 de março quando já tínhamos 46 mortes chamou a doença de gripezinha em cadeia nacional e ainda estimulou a reabertura do comércio e a volta das atividades escolares. Em 26 de março disse que o brasileiro precisava ser estudado porque não pega nada. Em abril, Bolsonaro intensificava seu perfil genocida. No dia 20, o Brasil já tinha mais de 2.500 mortes. A resposta de Bolsonaro ao agravamento da crise foi queremos voltar ao trabalho e não sou coveiro. Quando ultrapassamos da China o número de vítimas fatais, a reação foi estarecedora. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagres. Duas semanas depois, eram mais de 10 mil vidas perdidas para o vírus e a inação criminosa do presidente. Mas ele fugiu novamente da responsabilidade. Está movendo de... Ah, lamento, lamento. Dois dias depois, chamou o isolamento de tirania em sua conta de Twitter. O ex-presidente Lula reagiu várias vezes a tantas irresponsabilidades. Em sua conta no Twitter, Lula escreveu O Brasil atingiu hoje a triste marca de um milhão de casos do coronavírus. O impeachment de Bolsonaro não é uma questão política. É a única alternativa se quisermos defender a vida. Fora, Bolsonaro! Lula, 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 Lula. Amém.